O que é isso, Maria? Você me botou pra fora, mas eu voltei. Eu voltei pra nós acertar nossas contas de uma vez por todas. Larga de ser maluca, broca. Broca é a mãe. Você me enganou a vida inteira. Eu te enganei agora. Só depois de saber que você tinha outra esse tempo todo. Eu vou dar salão pra lá que eu tô mandando. Mas eu não sinto remorso de nada que eu fiz. Porque eu não lhe devo respeito, Tenora. Eu não lhe devo nada. O que é isso? O que é isso? Sem tiro? Fiquei tiro aqui. Mãe? O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Tá acontecendo nada. Essa é a última coisa que eu esperava de você. Você vai pro mais longe que você puder de mim. Eu tô falando isso pro teu bem, não? Mas eu não estava vendo. O que é isso, pai? Não espera. Beijo. Beijo. O que foi isso, pai? Ó, se você ficou assustado com o que você viu, você tinha que ter ouvido as barbaridades que ela falou pra mim. Ela atirou pra matar? Atirou. Atirou pra matar, só não teve competência. E você vai destruir esse amor? Esse amor de vocês dois que é a coisa mais linda, Juma. Juma. Escuta o pai. Volta lá pra casa com nós. Escuta ele. Ele mentiu, velho. Ele mentiu. Tu quer ficar com ele? Eu vou resolver isso com ele. Calma, filho! Calma! Você está entendendo tudo errado. Calma! Você está entendendo tudo errado. Calma! Calma! Vocês têm que conversar. Juma. Vamos embora comigo. Vamos. Vamos embora comigo. Eu não vou porque eu não confio. Eu não vou. Eu não tenho raiva. Eu não lhe tenho vó, Juma. Eu não tenho, mãe. Eu quero que você vá embora. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Vamos pra cá, filho. Chora, Dona Maria. Chora. Chora todas as suas lágrimas. É. Deixa esse rio levar embora toda a sua tristeza. Joga apazado. Joga apazado. Assista hoje ao capítulo inédito. Vamos lá.